TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá amigos, mais uma vez encontro-me aqui numa situação de profundo desconforto, profunda insegurança diante do cenário político-jurídico nacional. Não se trata simplesmente do cenário político, não se trata apenas de saber se o governo atual está envolvido num mar de lamas de corrupção. Não se trata de saber se é PT, se foi partido progressista, se foi partido da social-democracia brasileira. Não se trata de saber qual é o papel, se o PMDB, o possível governo de Michel Temer, por o que alguns chamam de golpe, vai ser um governo que dê conta ou respostas, soluções para a situação atual. Se trata de que nós temos uma insegurança sobre o que está posto. Horas vem um juiz federal e aponta que há crime e que um cidadão brasileiro, ex-presidente da república, não pode ser ministro. Ora vem outro e diz que, bom, não há comprovação, ele ainda não está comprovado nada, não é réu em nenhum processo, portanto poderia ser. Horas vem um presidente da ordem dos advogados do Brasil, o gaúcho, o Lamáquia, e vai lá e entra com um processo de impeachment envolvendo coisas que outros já tiraram. E aí a gente vê advogados indo às ruas, na frente da OAB, protestando contra uma posição que dizem ser golpista também. Ou seja, nós estamos diante de uma profunda incerteza. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é, qual o projeto para o Brasil? Sai a presidente Dilma e o PT pelo impeachment, entra Temer com a ajuda do PSDB, que está tão envolvido em processo de corrupção como outros qualquer, mas qual é o verdadeiro projeto para o Brasil? É esse estado que está aí? É qual o estado? É preciso que a gente se posicione, dialogue, no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos bancos escolares, na empresa, em todos os lugares. Vamos conversar, vamos dialogar. E talvez juntos encontrar uma alternativa melhor para o nosso Brasil. Muito obrigado. TV Informativa. Aqui o Vale se vê.